Mudando de assunto, a gente continua falando de Prefeitura de São Paulo, isso porque saiu a última pesquisa, a última rodada de pesquisas na quinta-feira e o resultado é que tem mais de um terço de pessoas indecisas lá em São Paulo e elas é quem devem definir o resultado das eleições à Prefeitura da capital paulista. Os eleitores indecisos são o foco para desempatar a disputa tripla entre Marçal, Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Um mês, a gente está a um mês aí do primeiro turno das eleições, essa mais recente pesquisa data-folha de intenções de voto, de intenção de voto lá para a Prefeitura de São Paulo, mostra aí um empate entre os três candidatos e que 38% dos eleitores paulistanos não sabem em quem vão votar. Isso deixa essa eleição ser considerada a mais acirrada dos últimos 28 anos na capital. Mas o resultado que foi divulgado na quinta-feira, mesmo representando a diminuição em relação ao levantamento anterior, que registrou 48% de indecisos, mostra que, de acordo com a avaliação de Frederico Batista, do Departamento de Ciência Política da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que esse número sugere que as eleições ainda podem passar por reviravoltas há apenas um mês aí das eleições. A quantidade de indecisos verificados na pesquisa, que foi uma pesquisa espontânea, é diferente da pesquisa induzida. Isso porque a última pesquisa foi induzida. Os pesquisadores falavam quem eram os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nessa, não. As pessoas que responderam à pesquisa tinham que se lembrar dos nomes de quem estão aí concorrendo a essa vaga. Quando as pesquisas espontânea e estimulada se distanciam, a espontânea dá uma espécie de alerta sobre o que a gente está vendo na estimulada. Essa diferença está dizendo, no geral, que tem muito eleitor que está dando uma resposta na estimulada quando os entrevistadores dizem aí quem são os candidatos. Bom, o valor de 38% de indecisos na pesquisa espontânea, assim como a divergência desse resultado com a induzida, não é uma novidade. Batista explica que esse comportamento do eleitor é comum e costuma reduzir conforme a eleição passa e eles vão aí tendo conhecimento das campanhas, das propostas de cada um dos candidatos à Prefeitura. No caso de São Paulo, onde tem um empate triplo na pesquisa estimulada de intenção de voto, o cientista político ressalta que o desempenho entre os eleitores indecisos provavelmente vai ser o fator decisivo para saber quem vai ser o campeão dessa corrida eleitoral. Tem aí esse emaranhado entre Nunes, Boulos e Marçal aqui na matéria do Portal Metrópolis. O cientista político explica direitinho para vocês o cenário de cada um desses três candidatos conforme essa última pesquisa que foi feita aí de intenção de voto lá em São Paulo. Mas mostra que Guilherme Boulos, que teve 23% das intenções de voto, pode estar disputando aí o eleitorado do PT, que também está um pouco disperso, que pode votar nos outros candidatos. Já no caso de Pablo Marçal, que apareceu com 22% da intenção de votos, enfrenta agora uma estagnação. Marçal poderia e deveria ter crescido mais, mas agora está estagnado. Já no caso de Ricardo Nunes, do MDB, que é o atual prefeito, que recebeu 22% das intenções de votos, ele explica que os dois candidatos, ele e Marçal, dividem o eleitorado de Jair Bolsonaro e uma disputa no segundo turno entre os dois depende necessariamente que eles consigam conquistar os eleitores de Lula. Então, eleitores de Lula aí um pouco dispersos, podem ou não votar em Boulos. E Marçal e Nunes continuam disputando aí o eleitorado de Bolsonaro e também um pedaço do eleitorado de Luiz Inácio, Lula da Silva, a conferir como vai correr essa disputa eleitoral e quem vai conquistar aí o voto desses eleitores que estão indecisos. Número significativo, 38% do eleitorado está indeciso ainda.